Olá gente, tudo bem? Estou aqui mais uma vez para passar para vocês mais uma das nossas receitinhas que é rápida, fácil e deliciosa. E a receitinha de hoje é de uma sobremesa super gostosa. Eu amo essa sobremesa. É um Romeu Julieta cremoso. Certo? Então vem comigo que eu vou passar para vocês como eu faço essa receitinha deliciosa, né? Bem gente, vamos começar a receitinha da seguinte maneira, colocando primeiro o nosso doce, ó, que nós temos aqui goiabada. Eu tenho aqui 400 gramas de goiabada, tá? Vou botar, ó, vou ligar o fogo, vou colocar a goiabada Eu cortei assim em pedacinhos, em cubinhos, porque facilita mais para ela derreter rápido, tá gente? Aí vou colocar aqui, ó, 200 ml de água. Aliás, 200 não, gente. Primeiro eu vou deixar 100 ml. Vou deixar esquentar bem e depois quando ela dissolver, se precisar eu boto mais, tá? Mas é 100 ml de água. Aí a gente vai só deixar ela aqui derretendo um pouquinho, abaixa o fogo e deixa ele derretendo aí devagarinho. De vez em quando dá uma mexidinha, tá? Vou abaixar aqui um pouquinho o meu fogo aqui e vou deixar aqui. E vamos lá para a receitinha. Bem, vamos colocar aqui, ó, uma caixa de leite condensado. 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 Ó, creme de leite. Vamos raspar tudo também para, né, não desperdiçar nada, porque as coisas estão tudo caras, né, gente? Então a gente não pode desperdiçar nada. E, ó, puxo tudo que tiver, ó, puxando tudo bem, ó. E vamos colocar um copo de creme de, não, de requeijão. Olha a minha mente como é que tá, gente. Isso é o cansaço. É o cansaço que faz isso. Eu tô super cansada, mas não podia deixar de mim gravar essa receitinha pra vocês. Ó, um copo de requeijão. Vamos bater. Aí, gente, aqui eu tenho, ó, gelatina. Eu não vou colocar toda, porque eu não gosto que fique muito consistente. Então eu vou colocar, ó, uma colher de sobremesa, tá? De gelatina. Ó, essa gelatina eu hidratei, tá? Então eu vou colocar aqui. É sem sabor, tá, gente? Gelatina sem sabor. Vou colocar e vou bater novamente aqui. Bem, gente, ó, tá? O nosso ponto aqui, ó, tá tudo certinho. Adicionei, tá, gente? Aquela água toda. Eu adicionei 200 ml de água pra ele ficar bem molinho, porque eu quero ele bem molinho, porque ele tava consistente demais. Então eu coloquei 200 ml de água. Então, amoleceu aqui, tá molinho. Tá no ponto aqui, desligando. E vamos, pra depois, colocar agora no nosso doce. Bem, gente, ó, terminei aqui de bater. Eu dobrei, tá, gente, a receita. Vou ter mais um copo de requeijão, botei mais uma caixa de creme de leite e botei mais uma de leite condensado, tá? E tá aqui e coloquei mais duas colherezinhas de gelatina incolor, tá? Porque eu tinha colocado só metade, aí eu resolvi colocar mais duas. Quer dizer, eu só achei tudo, né? Então vamos lá. Bem, gente, essa é uma ótima opção pra você tá fazendo e vender, tá? Ó, não coloca muito cheio, porque lembre-se que ainda tem que colocar a goiabada, tá? Então eu tô fazendo aqui, porque foi uma encomenda e eu tinha que gravar, né? Mostrando a receitinha pra vocês. Então, assim, vocês façam aí pra vender, porque é uma sobremesa deliciosa. Bem, gente, ó, chegou a hora da gente colocar a nossa goiabada no nosso doce aqui, ó, que já ficou prontinho, ó, consistência como é que fica, tá vendo? E vamos colocar agora... Peraí, nossa, nossa goiabada, ó. Você bota e vai agitando, espalhando. Vou botar em todos pra depois espalhar. Ó. Bem, gente, e aqui já estão, ó, a nossa sobremesa maravilhosa, que é o nosso Romeu e Julieta cremoso. Olha só que maravilha. Gente, isso aqui você pode estar vendendo, tá? Pra ganhar aí uma graninha extra, tá? E minha sugestão pra que vocês possam estar vendendo é de oito reais. Mas aí vocês verem o quanto vocês gastaram, tudo direitinho. Mas a minha sugestão é de oito reais, tá? Vende, porque é delicioso. Imagina você tá em casa e, sei lá, tá precisando, porque as coisas hoje estão muito difíceis. Você faz um docinho desse, vende, e é sucesso. E também, pra quem não vai vender também em casa, pra família, sobremesa, no final de semana, é delicioso. Então façam, viu? E aqui, ó, as tampinhas, olha como é bonitinho. É só comprar, gente, ó. Ó, tampa direitinho, né? Você vai tampar bonitinho, ó. E aí, gente, ó, tampa bonitinho, bota um adesivo, cria um nome bonitinho, bota a data e é uma maravilha. Ele dura na geladeira cinco dias, sem problema nenhum. Perfeito, tá? Olha aí. E tem, gente, e antes que eu me esqueça, né? Pedir pra vocês virem aqui no canal, dar o like de vocês, se inscreverem, acionarem o sininho, pra quando essas maravilhas saírem, pra vocês ficarem sabendo. E dar uma passadinha lá no meu Instagram e me seguirem, tá certo? Então, por hoje, eu vou ficando com mais uma dessas receitinhas, que é rápida, fácil e deliciosa. E até breve, ó. Tchau. 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 Tchau.